Cada Sorriso É o fim Esses olhos lindos Cor do céu Essa boca Com gosto De mel Amo o seu jeito de andar O seu falar De vestir Até seu medo Da chuva O jeito de sorrir De cantar De amar E até seu jeito De dizer Quero te beijar Você faz Eu querer mais Ficar junto De ti Você traz Ali, rapaz Vou amar você Até o fim Esse detalhe No seu cabelo E essa boca Linda Me faz Delirar Sua voz No telefone Posso até Posso até Lembrar Seu jeito Doce De Invenenar Tudo em você Me fascina Você me amada O meu amor Quero sentir sempre Esse seu calor Vem Você faz Eu querer mais Ficar junto De ti Você traz Você traz A minha paz Vou amar você Até o fim Você faz Eu querer mais Ficar junto De ti Você traz Você traz A minha paz Vou amar você Até o fim Até o fim Então Eu quero mais Na segunda Ciclo A tua 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 Um Punto Tua Tua